Pega a visão Cê avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pra os praticantes pra fora Hoje é dia de sério Base já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cassete No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher Bota na boca Esse é o menor que te pega no sigilo Com o dinheiro do auxílio Com o dinheiro do auxílio Vem pirar acertando por cima 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 Vai se abastecendo com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Ô mulher, vai se abastecendo com o uísque Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Ô mulher, vai se abastecendo com o uísque Toma um Red Bull Amadão Amadão